Na madrugada de 9 de maio de 2013, em Apucarana, no norte do Paraná, a polícia foi acionada para atender uma ocorrência de latrocínio, roubo seguido de morte, ocorrido em uma residência no bairro de Igrejinha, na zona sul da cidade. A polícia foi chamada pelo marido da vítima, Bruno José da Costa, de 25 anos. Segundo ele, a esposa, Jéssica Carline Ananias da Costa, uma comerciante de 22 anos, reagiu à tentativa de assalto e foi morta. Ela foi encontrada no banheiro da casa com 25 golpes de faca. Bruno disse à polícia que havia sido rendido por um homem encapuzado ao abrir o portão para sair com o carro. Ele e Jéssica tinham programado uma viagem ao Paraguai e sairiam de madrugada. Ele foi obrigado pelo assaltante a entrar na casa e teve os pés e as mãos amarrados com lacres, enquanto a esposa foi esfaqueada após tentar reagir. Em seguida, os dois assaltantes fugiram levando o carro da família e uma quantia em dinheiro que seria usada na viagem. Peritos e policiais que estiveram na casa encontraram uma das facas usadas no crime e o dinheiro que supostamente havia sido roubado. O carro da família foi encontrado abandonado no núcleo habitacional Papa João Paulo I. Depois de informações desencontradas e muitas contradições, Bruno foi submetido a um novo interrogatório e acabou confessando a autoria do crime, com a ajuda de mais dois comparsas. Ele também tinha ferimentos na mão, o que levou a polícia a deduzir que foi provocado por arma branca causado por desferir os golpes que ocasionaram a morte da esposa. Posteriormente, a polícia descobriu que os cortes foram causados por ele ter tentado cortar o lacre que colocou nas mãos para tentar ligar para o pai para comunicar o crime. Segundo ele, o crime aconteceu após terem tido uma discussão porque Jéssica descobriu que ele havia retomado um antigo caso extraconjugal. Bruno foi autuado em flagrante por homicídio doloso quando há intenção de matar. Foram presos por agentes do Serviço de Inteligência do 10º Batalhão da Polícia Militar, por coautoria no homicídio, Bruno César Albino e Gelson Sabino da Silva, ambos de 20 anos. Os dois foram à residência onde ocorreu o homicídio. Bruno César entrou, pegou o veículo da família, bem como a faca usada no crime, luvas e roupas sujas de sangue. Saiu com o carro e Gelson o seguiu de moto e depois voltou com Bruno César após abandonar o veículo no núcleo habitacional Papa João Paulo I. A faca foi localizada e apreendida no núcleo habitacional Adriano Correia. A polícia prosseguiu a investigação e, após obter a quebra do sigilo telefônico de Bruno, descobriu que ele e a sogra, Célia Forte, de 46 anos, tinham um relacionamento amoroso. Bruno foi novamente interrogado pela polícia e confessou que Célia teve participação no planejamento do assassinato de Jéssica. Também confessou que o relacionamento entre eles acontecia há quatro anos e estariam planejando o assassinato desde o início de maio. A ideia era fugirem juntos levando a filha que tinha com Jéssica. Em 24 de maio, a polícia prendeu a mãe de Jéssica, Célia Forte. Ela foi presa em casa na cidade de Arapongas, no Paraná. Célia teve a prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público e foi levada para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, mas negou qualquer participação no crime. Afirmou que Bruno a obrigava a manter o relacionamento. Na noite anterior ao assassinato, Isabela, filha do casal de quatro anos, foi levada por Bruno para a casa da sogra. A ideia é que ela não estivesse presente na casa quando acontecesse o crime. Familiares de Jéssica relataram que enquanto ela era velada na capela mortuária de Apucarana, Célia estava ao lado do caixão da filha e passava as mãos no rosto dela, mas não conseguia encarar as pessoas que estavam no velório. Segundo o delegado responsável pela investigação, Ítalo Cega, a mãe foi a mentora e o marido o executor. Ela dizia que era preciso tirar a filha do caminho para ficarem juntos. Jéssica e Bruno começaram a namorar quando ela tinha 15 anos. Com um ano de namoro, ela engravidou e eles resolveram se casar. Célia cedeu uma casa que era sua para eles começarem a vida de casados. Eles trabalhavam fora e Célia ficava na casa do casal cuidando da filha deles. Foi dessa forma que em 2009 eles se aproximaram e começaram um relacionamento amoroso. Em uma ocasião, foram flagrados por Renan, de 16 anos, filho de Célia. Eles pediram para que o jovem não contasse nem para o pai e nem para a irmã, a fim de evitar que uma tragédia acontecesse na família. Logo após, Célia se separou do marido Hamilton. Bruno, então, pediu para que o pai fosse fiador de um apartamento em Arapongas, onde passou a morar com Jéssica, a filha do casal Isabela, Célia e o cunhado Renan. Bruno e Célia resolveram se afastar e ele se mudou com Jéssica e a filha para uma outra casa em Apucarana. Um tempo depois que estavam afastados, Célia resolveu se reaproximar e eles retomaram o relacionamento. O casamento foi se deteriorando e essa situação foi deixando Jéssica cada vez mais deprimida. No entanto, sempre que cobrava o marido, ele nunca dava uma resposta. Os encontros entre Bruno e Célia aconteciam uma vez por semana, sempre em motéis muito caros da cidade de Arapongas, no Paraná, e até mesmo na cama de Jéssica. Seis meses antes do crime, Célia passou a morar na mesma casa que o genro e a filha. Em agosto de 2012, Jéssica descobriu o caso entre a mãe e o marido, depois que viu conversas entre eles no MSN que ficaram arquivadas no e-mail de Bruno. Jéssica contou para os sogros do caso que o marido estava tendo com a mãe. Confrontados, eles acabaram confessando. Jéssica partiu para cima da mãe e agrediu fisicamente. Bruno impediu que Jéssica agredisse Célia e pediu para que ela se acalmasse para evitar que os vizinhos ouvissem a discussão. Ela terminou o casamento com Bruno e se afastou da mãe. Jéssica passou a morar com a filha na casa dos sogros. Mas Célia começou a pressionar para que Bruno reatasse o casamento com a filha, porque ela não queria ficar distante da neta Isabela. Vinte dias depois, eles reataram o casamento. Porém, a relação de mãe e filha deu uma esfriada. Não se sabe exatamente o que levou Jéssica a aceitar reatar o casamento, mas acredita-se que tenha sido por receio da reação do pai, caso ele descobrisse, e a vergonha do comentário das pessoas. Poucos dias depois, Célia e Bruno também retomaram o relacionamento. Segundo dito por Bruno, a ideia de eliminar Jéssica teria partido de Célia em fevereiro, quando eles voltavam de um encontro no motel. Os vizinhos e familiares sabiam do relacionamento entre eles. O único que parecia não saber era o marido de Célia, Hamilton Ananias. Dois dias antes do assassinato, Bruno e Célia se encontraram mais uma vez em uma praça em Arapongas, onde teriam checado os detalhes da execução, bem como a simulação do assalto. Em 7 de março de 2017, no Fórum da Comarca de Apucarana, aconteceu o júri popular dos três envolvidos no assassinato de Jéssica, Carline e Ananias da Costa. Bruno José da Costa, Célia Forte e Bruno César Albino, acusados de homicídio qualificado por motivo torpe e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e por fraude processual. Durante o processo, a participação de Gelson Sabino da Silva no homicídio foi excluída e ele respondeu o processo apenas por fraude processual. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o plano consistia em Bruno César pegar a moto que era de Bruno Costa, marido de Jéssica, para ir até o local do assassinato e levar o veículo da família como forma de forjar o assalto. Bruno Costa teria prometido a quantia de R$ 400,00 para ele eliminar as evidências do assassinato e simular um assalto à casa do casal. Jéssica foi assassinada com múltiplas facadas na região do tórax, braços e antebraços. Hamilton Ananias, pai de Jéssica e marido de Célia, foi uma das testemunhas e disse que perdoou a traição da esposa e que acreditava em sua inocência. Para ele, Célia não ajudou a planejar a morte da filha. Ele ainda afirmou que a mulher era uma pessoa tímida e não indiferente ou fria, como foi descrita. Segundo ele, o genro teria interesse em terrenos que Célia teria herdado de herança do pai. Bruno teria se aproveitado do momento de fragilidade por qual Célia estaria passando. Na época, ela estava com depressão e cuidava da mãe doente. Ele ainda afirmou que a esposa teria tentado romper o relacionamento com o genro, mas não conseguiu porque estava sofrendo ameaças dele. Hamilton disse que soube do caso entre o genro e a esposa no velório da filha e que nunca havia desconfiado de nada porque tinha um bom relacionamento com Célia. O filho deles, Renan, também foi uma das testemunhas e, embora tenha anteriormente presenciado uma situação suspeita entre o cunhado e a mãe, também acreditava que ela tenha sido coagida a manter o relacionamento com Bruno. Após dois dias de julgamento, os réus tiveram a sentença proferida. Bruno José da Costa foi condenado a 23 anos e sete dias de prisão. Célia Forte foi condenada a 23 anos e três meses de prisão, ambos em regime fechado. Bruno César Albino foi condenado a 10 anos em regime semiaberto. Como ficaram presos desde a época em que ocorreu o crime, em 2013, quando aconteceu o julgamento, Bruno José da Costa já havia cumprido três anos e dez meses de prisão, restando dezenove anos, dois meses e sete dias em regime fechado. Descontando o período em que Célia já havia passado na cadeia, a pena restante era de dezenove anos, cinco meses e dez dias de prisão. Considerando o tempo que Bruno César já estava preso, o tempo de prisão restante era de seis anos e dois meses de prisão. Porém, segundo o juiz, ele pôde apelar em liberdade. Isabela, filha de Bruno e Jéssica, passou a ser criada pelos avós paternos desde o crime. Os pais de Bruno, mesmo desaprovando a conduta do filho, o visitam na cadeia e levam a neta para visitar o pai. Em 8 de janeiro de 2020, Célia foi solta devido à progressão de regime fechado para semiaberto. A lei de crimes hediondos, no caso o homicídio, que anteriormente previa soltura após o cumprimento de um sexto da pena, passou agora para dois quintos, para réu primário, como seria o caso dela. Bruno cumpre a pena na Penitenciária Estadual de Londrina. Você conhecia ou se lembra desse caso? Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comenta, compartilha, mande sugestões de casos. Isso ajuda o canal a crescer para que eu consiga sempre trazer novos relatos para vocês. Nas outras redes sociais, sempre posto material complementar. Segue lá também. Então é isso, muito obrigada e até a próxima.